o breu pra mim ele ele veio preencher um espaço que estava faltando na cidade de movimentar a cidade da inquietação justamente o breu me trouxe a minha artista pra pro mundo porque através do breu eu vim participar como eu já participava antes mas como representante de artistas e aí de repente no breu estava já no empenho de fazer um livro de pensamentos meus e aí entrei no breu meio assim sem saber o que eu tava fazendo então o breu pra mim é o pai e a mãe da minha artista e ele consegue através da arte aglutinar todas essas pessoas e e a gente perceber que somos assim de certa forma todos iguais somos humanos buscamos coisas que são né que são sabe nossas assim que podem ser muito particulares mas são muito comuns né a gente a gente sonha igual né a foi um sonho subir no palco do sesc quando a gente falou pra molecada a gente vai no sesc no evento um dos maiores eventos que tem no ano aí se não o maior e vocês vão tá lá eles pra eles é é é a maior coisa que aconteceu sem dúvida alguns me falam professor é o melhor dia da minha vida é muito prazeroso usar o breu dialogar com a cidade para experimentar possibilidades eu acho que a grande relação isso discutir a relação do homem com a cidade para mim é essencial porque a gente a cidade como se fosse um organismo vive a gente é parte desse organismo então se a gente não se a cidade fica doente se o organismo fica doente a gente acaba sendo afetado e se a gente não cuida desse organismo acaba voltando pra gente mesmo a cidade é o que ela oferece e quem oferece algo a cidade é a gente a gente tem muitos conflitos muitas questões é é ligadas né não só a diferença desigualdade social como questões também ligadas a diferentes tipos de cultura e isso lá fora isso no concreto porque a gente é o prédio a gente é a árvore a gente é a cidade como um todo isso tudo esses conflitos sabe é eles nos incomodam eles né a gente fica em busca de de algo o breu literalmente vem um momento de de dar um alento assim de mostrar possibilidades que é através da arte e aí a gente vê as demonstrações as intervenções as performance os shows é é essa essa coisa de ter espetáculos acontecendo em vários lugares né e a galera assim principalmente os artistas aqui da cidade experimentando bastante o breu basicamente a parte de nosso entendimento ele é um ele propõe um estado de alerta na observação porque quando você está num ambiente um pouco mais escuro você presta mais atenção naquilo que vê a principal coisa que eu vi no bril assim que merece ser destacado foi é o próprio movimento artístico da cidade há tempos que a gente não via é artistas de segmentos distintos é se misturarem para fazer um festival e ainda mais às vezes você experimentando uma arte que não é aquela sua é originária de repente uma alguém da dança está se aventurando no teatro ou vice-versa ou renda música também está fazendo uma outra modalidade artística em função desse desafio foi lançado do breu eu acho isso fantástico estar no breu é um presente desse ano de verdade mesmo eu encontrei um caminho e tô caminhando nele brilho tem sido uma parte importantíssima da minha vida esse ano me vou me trouxe de volta para dança essa que é a verdade o brilho ele praticamente ele assina embaixo diz eu acredito que você é capaz venha e faça então foi bem o que aconteceu comigo acho que o brilho é muito mais luz do que brilho brilho nossa senhora esse brilho ele tinha que se espalhar para o país todo esse brilho aí nossa senhora não é só que são os anos de Roberto não tem que ir para a campira para o São Paulo tem que precisar interior tudo por aí soltar soltar como é que se diz mesmo é é é o brilho tem que ser mais conhecido eu fico fiquei me perguntando onde teria um festival nos moldes do brilho é em que país né no brasil não conheço um festival que olha para a cidade de uma forma contundente de uma forma de uma busca verdadeira de de olhar e de diálogo com a cidade e ao mesmo tempo coloca o artista para fazer a mesma coisa né através do artista inclusive que ele olha para a cidade mais do que um olhar final brilho é oferece um olhar inaugural para o espaço para a cidade para os artistas que estão nela para as pessoas daqui que vieram que viram né seus parceiros para as pessoas que viram seus artistas atuarem em cena então eu fico essa imagem de um olhar inaugural para a cidade um olhar de início não de fim